DJ da West no top Quando a vaca tava magra, ninguém me dava um real Hoje os bingos falam que eu tô malar, mas sei que você paga um pau Essa sim no ideal, ó, pra mim poder subir na vida De degrau a degrau, quando caminha na esportiva Essa que veio da gringa, quero ver você me pegar Menor louco e sem habilitar, no toque do novo Jaguar Superando a conquista, o importante é poder sonhar Joguei a nave na pista e comecei a acelerar Senti a bachada santista, depois de vale que eu vou é pra sul E pros bico, oi que me critica, já mandei tudo, oi toma no cu Whisky, oi ao salu, e história é um champanhe Um beat, a putaria, porque o amor é só da minha mãe Um beat, a putaria, porque o amor é só da minha mãe Um beat, a putaria Porque o amor é só da minha mãe DJ da Oeste no toque Diretamente é Restante Lava Fá Restante Lava Fá Quando a faca tava magra Ninguém me dava um real Hoje os bim vou falar que eu tô malar Mas sei que você paga um pau Mas assim no ideal, ó Pra mim poder subir na vida De degrau a degrau Vou lançar minha na esportiva Essa que veio da gringa Quero ver você me pegar Menor louco e sem habilitar, no toque do novo Jaguar Superando a conquista, o importante é poder sonhar Joguei a nave na pista e comecei a acelerar Sentir a baixada santista, depois de vale que eu vou é pra sul E pros bico é que me critica, já mandei tudo oi Toma no cu, um whisky, oi ao salu E história é um champanhe Um beat, a putaria, porque o amor é só da minha mãe Um beat, a putaria, porque o amor é só da minha mãe Um beat, a putaria, porque o amor é só da minha mãe DJ da Oeste no toque Diretamente é Restorz Lafac Restorz Lafac Estorz Lafac Estorz Lafac Estorz Lafac Estorz Lafac Estorz Lafac Estorz Lafac